Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra gente falar de Cidade Invisível, a nova série nacional da Netflix. Gente, eu fico genuinamente muito feliz de falar de séries nacionais aqui nesse canal, principalmente quando a série é boa. Então, tem uma playlist aqui no canal só de séries brasileiras, tá aqui nos cards, caso você não tenha visto. E se você é novo por aqui, não viu sua playlist, é novo por aqui, seja muito bem-vindo, você pode se inscrever aí embaixo e você pode me seguir lá no Instagram, no Twitter, você vai gostar muito do meu conteúdo lá no Insta. E também deixe seu like, é de graça, ajuda muito na divulgação do meu trabalho e não custa nada. Só lembrando que o início desse vídeo é sem spoilers, caso você ainda não tenha visto a série, eu sempre faço esse esquema aqui no canal, que o início dos vídeos são sem spoilers e quando eu entrar na zona de spoilers, onde eu vou falar sobre o final, eu vou avisar. Então, por enquanto, pode assistir no tranquilo. Cidade Invisível é a nova série nacional da Netflix, criada pelo Carlos Saldanha, que é o diretor de Era do Gelo 2, Era do Gelo 3, Rio 1, Rio 2 e de O Toro Ferdinando, que foi um filme indicado ao Oscar de melhor animação. A série é composta de 7 episódios de cerca de 35 minutos cada, gira em torno de 33 a 40 minutos cada. A história gira em torno do Eric, que é um policial ambiental que perdeu a mulher de uma forma misteriosa. Então, ele decide investigar o que aconteceu com a mulher dele, né? Ele quer descobrir como que ela morreu e ele acaba se deparando com muitas coisas relacionadas ao folclore. E ele descobre que o folclore brasileiro vai muito além de histórias contadas para nós. E que tudo pode ser extremamente real. Estrelada por um dos meus atores favoritos, que é o Marco Pigossi, gente. Eu acompanho a carreira dele desde sempre. E, finalmente, ele fez uma série nacional na Netflix, né? Porque ele já tinha feito duas séries na Netflix, Tideland e Automar. Tem um vídeo da temporada que ele participou de Automar aqui nos cards. Mas, finalmente, eu tô vendo ele numa série nacional da Netflix. Fiquei muito feliz. E o Eric, o personagem dele, é um personagem que a gente gosta com muita facilidade. Ele é honesto, ele é inteligente, ele é educado. E ele acabou de passar por uma experiência extremamente traumática. E, acompanhando a história dele, a gente vai vendo o roteiro amarrar várias histórias, né? De folclore brasileiro com relação à história dele, né? Vai se entrelaçando as histórias do folclore na vida dele. E isso, particularmente, me emocionou muito. O roteiro foi inspirado numa história do Rafael D'Arcon e da Carolina Munhoz. E me emocionou muito porque eu amo ver o Brasil falar de si. De todas as riquezas que o Brasil tem. Gente, o Brasil é lindo. A gente tem passado por coisas tão difíceis por causa de pessoas horríveis que, muitas vezes, a gente acaba esquecendo o quão o Brasil é um país especial com tantas riquezas. O Brasil tem um acervo cultural, assim, imenso, sabe? E o nosso folclore tem muita, muita história pra contar. Então, assim, genuinamente, cara, me emocionou muito. Eu chorei no primeiro episódio, quando começou a aparecer as questões do folclore, do boto e tudo mais. Enalteceu o nosso folclore e pra mim foi um acerto, assim, imenso. E eu não tenho como falar em palavras o quanto eu gostei da série. Foi mágico poder ver a história do boto cor-de-rosa, da sereia Yara, da cuca, do tutu, do corpo seco, do curupira, do sassique. E, diga-se de passagem, eu amei do fundo do meu coração. Gente, sassique sem defeitos. Amei demais. E todos os atores que estavam interpretando entidades do folclore, assim, estavam muito bem nos seus papéis. Cara, a Jéssica Corius, na Yara, incrível. Que, no caso, ela era a Camila, né, na série, mas ela representava a entidade da sereia Yara. Assim, ó, sensacional. Sensacional mesmo. A série nos traz uma áurea mística, uma coisa de mistério, misturada com magia. E, em alguns momentos, ali, até um pouco mais de suspense, misturada com uma coisa mais sombria. A Alessandra Negrini tá genial no papel de cuca, assim, ela tá realmente muito bem. Eu tenho certeza que ela fez um estudo muito grande. E eu amei como mesclaram a história da cuca com a história da velha bruxa, né, que tem toda a questão da borboleta e tudo mais. E, conforme a história vai avançando, a gente vai descobrindo mais coisas do folclore relacionadas diretamente com a morte da esposa do Eric. Inclusive, ele passa, literalmente, por uma jornada do herói ao longo dessa história aí da primeira temporada. Então, assim, é muito interessante a gente ver o desenvolvimento desse personagem em cena e uma das coisas que eu mais gosto com relação a ele é a facilidade de aceitação que ele tem com relação ao folclore, sabe? Ele aceita facilmente, assim, acredita facilmente nas histórias do folclore e que elas podem ser reais porque, muitas vezes, protagonistas não são assim. Muitas vezes, protagonistas são extremamente teimosos e isso me incomoda muito. O protagonista fica naquela negação por três episódios, tipo, ai, não, não pode ser e não sei o quê. O Eric, assim, por meio episódio ele fica meio assim, mas depois ele já acredita e embarca nessa. E, além de tudo, nessa série ele precisa estreitar um laço com a filha, né? Que ele ficava um pouco distante da filha e tudo mais. A gente vê em vários momentos da série que ele não estava ali sempre presente porque ele estava sempre trabalhando e tudo mais. Então, ele tem que estreitar esses laços aí com a filha depois de perder a mãe dela, né? E, provavelmente, essa é a tarefa mais difícil dele na série. E a série dá leves pinceladas também algumas questões que, infelizmente, são realidade no Brasil. Como, por exemplo, o suborno, a corrupção é aquela coisa de Ah, não, deixa pra lá. Isso daí não é responsabilidade nossa, sabe? Assim, querer tirar o corpo fora pras coisas. A história tem um desenvolvimento, assim, super bacana. Não fica chato ou enrolado. Ela tem uma escala, assim, legal dos acontecimentos. Não é uma coisa extremamente linear. Só que também não é aquela coisa de Ai, meu Deus, esse episódio foi super incrível. Deu outro episódio, dá uma caída. Cara, a série vem numa crescente. Super legal. Gostei demais. A gente sempre tem fatos novos que acrescentam à trama. E, assim, cara, os personagens são muito legais. A história é muito boa. Muito cativante. Muito única, né? Porque, assim, não tem país nenhum do mundo que pode fazer uma série sobre folclore brasileiro que não seja o Brasil, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver uma produção nacional fazer uma coisa nacional, sabe? E não copiando uma fórmula de outro país ou algo assim. Então, a Netflix tá de parabéns, produtores de parabéns, assim. Realmente, a série tá fantástica. Até efeitos especiais, assim, tão super legais. Maquiagem super boa também e tudo mais. Então, cara, adorei. Se você ainda não assistiu a série, vai assistir e volta aqui porque agora a gente tá entrando na nossa zona de spoilers pra falar sobre esse final aí que, meu Deus do céu, pra onde essa série tá indo? Espero muito que tenha uma segunda temporada porque agora a gente vai teorizar aí o que pode acontecer. Bom, já estamos aqui na nossa zona de spoilers, né? E, assim, muito doido, né? Porque a gente tava o tempo inteiro, cara, cadê o corpo seco que ele quer matar o Curupira e tudo mais? E, no fim das contas, né, o corpo seco tava no corpo da Luna, que é a filha do Eric, né? E ela saiu, né, do corpo dela e foi pro corpo do Eric porque o Eric pediu, né? Ele abriu o corpo dele. Até então não tinha ido porque o corpo dele estava fechado por causa daquela benção lá, aquele benzedor lá fez com ele quando ele era criança. Por isso que tava fechado e ele não conseguia, né? Entidades não conseguiam entrar no corpo dele, né? A prova disso é quando a Cuca tenta entrar na mente dele, né? Enquanto ele dormia. E ela não conseguiu, tinha uma porta fechada. E por isso que ela começou a desconfiar muito dele. Mas, na real, eu estava no corpo da filha, né? E aí que vem a questão que, depois que o corpo seco foi pro corpo do Eric, o Eric se espetou, né? Como se fosse um baflet, um bambu gigante, né? Uma lança. E o corpo seco saiu dele, né? Só que, assim, não se sabe pra onde o corpo seco foi, né? Porque, pelo que sabemos da trama, o corpo seco usa hospedeiros, né? Então, ele provavelmente vai pra alguma outra pessoa. E eu acredito que pode ser aquele personagem que é filho do Ciso. Sabe que é aquele cara que é como se fosse o mentor ali do Eric na série. E que ele tem todas aquelas ideias de que, sim, temos que sair daqui de vila. Que é Vila Toré, né? No caso. E ele estava meio que ali perto e tudo mais. Então, eu acredito que o corpo seco possa ter ido pro corpo dele. Eu acredito que o corpo seco não morreu, de fato. Ele só saiu do corpo do Eric, né? E agora o Eric é uma entidade, né? Então, a gente tem duas questões. O Eric estava sendo procurado pela polícia, né? Porque ele estava sendo responsabilizado por alguns crimes. E ele fugiu também da polícia. Ele roubou a arma do policial. Então, assim, várias coisas aí aconteceram que não vai dar bom pro Eric, né? Então, assim, a gente tem que ver se ele vai começar uma segunda temporada sendo perseguido pela polícia. Ou se alguma coisa assim vai acontecer. O que vai acontecer com a Luna? Se ela vai continuar sendo criada pela bisa dela, né? Que é a avó do Eric. Ou se ela também tem aí traços de entidade. Porque, bom, se o próprio Eric era mestiço de humano como entidade. A filha dele provavelmente é também, né? Então, a gente tem que ver aí o que vai ter de desenvolvimento pra ela. E uma coisa que eu tenho curiosidade é pra saber se as entidades de alguma forma vão voltar. Porque, por exemplo, o Tutu morreu. O Saci morreu, né? Então, eu tenho curiosidade em saber se, de repente, existe alguma forma deles voltarem. De eles serem invocados novamente. O Boto morreu também, né? Que é o Manaus. Eu tenho muita curiosidade de saber se tem alguma forma de invocarem novamente essas entidades de alguma forma, com algum ritual, enfim. Então, assim, cara, achei muito legal o desenvolvimento da série. Gostei muito dos personagens. Confesso que até dei uma chupada ali numa hora entre a Camilla e o Eric. Acho que eles formam um casal legal ali e tudo mais. Mas, enfim, né? Vamos ver o que as entidades restantes nos trazem, né? E vamos ver aí o que o Eric é capaz de fazer, né? Porque a gente sabe que cada entidade meio que tem um poder, assim, né? E eu queria muito saber o que o Eric vai fazer. Se ele vai ter dons, tipo, do Boto ou alguma coisa assim. Eu tenho muita curiosidade em saber o que ele tem, né? De dons. Que entidade o Eric vai representar no folclore brasileiro. E outra coisa, né? A gente tem ali também, no finalzinho, o nascimento do filho da Márcia, né? Que é aquela moça que era de Vila Tuaré também. E que estava, o quê? Grávida também do Boto, né? De Manaus. Então, assim, será que esse filho dela também vai ser uma entidade como o Eric, né? A gente tem toda essa questão aí. Porque filho de entidade, semi-entidade é, né? Quase, tipo, é o negócio do Percy Jackson, né? Que os filhos do Deus com o ser humano é semi-Deus, né? Então, é um rolê, tipo, isso daí, né? Então, vamos ver, né? Se o filho de Márcia também será uma entidade assim como o Eric. E talvez a filha de Eric, né? Que é a Luna. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de Cidade Invisível. Porque essa série, cara, gostei de verdade, assim. Tô esperando muito uma segunda temporada na Netflix. Você que lute, quero ver mais o Marco Pigosa fazendo série brasileira. E é isso aí. Mas se ele quiser fazer série de qualquer país do mundo, eu vou assistir também. Já assisti tudo o que ele fez. E um beijo pra vocês. E até a próxima.